Música Mano, paro do nada, tá ligado? Aí vai vim Caralho, irmão Que onda foi essa, parceiro? Música Mano, o que foi isso aqui, parceiro? Música Doideira, mas ó, ele falou Ele falou que foi o terceiro beat de trap dele, tá ligado? Então, eu entendo, rapaziada Terceiro beat de trap Provavelmente não é uma coisa boa pra ninguém, tá ligado? É uma coisa que a gente tem que passar por isso Mas mano, parabéns pela iniciativa Seu beat tá Tá meio, tá doidão, tá ligado? Mas dá pra dar uma consertada Vamos consertar esse beat aqui agora, rapaziada Deixa eu botar um bar dele aqui, veja Tá vendo? Parou aqui, mas ficou estranho Pronto, aí a gente completou a nossa melodia, mano Vamos ver aqui agora como é que tá ficando Ctrl B E... Tá vendo? Já dá pra fazer um bagulho Agora esse snap aqui, mano, tá no tempo errado, tá ligado? Tem que corrigir isso o quanto antes Abre o seu projeto agora, mano Se você tiver vendo essa live e corrigir isso Mas mesmo assim eu não vou usar esse snap, tá ligado? Eu vou usar uma parada Uma coisa da hora de a gente usar esse hi-hat aqui, mano Vou botar um hi-hat mais de boa, mano Tipo esse aqui Vamos tirar esse kick daqui, mano Agora a gente vai mexer no formato Algumas automações aqui, tá ligado? Vou pegar aqui Vou colocar o pattern de kick aqui Esse aqui vai embora Hi-hat, vocês veem que eu separo tudo certinho, rapaziada Mano, esse hero-ish tá louco Se eu botar aqui, ó Não precisa ser assim, jovem O bom é a gente ativar também o cut itself Interessante E aí desce duas oitavas Ixi Eu achei que esse hero-ish não tá da hora, mano Mas não tem problema Vamos usar um hero-ish daqui mesmo Distorcidão É, pegou Então vamos que vamos Isso Da hora Tá doido? Ficou brabo, velho Ih, faltinha Bota aqui Melodia Melodia Falta 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 Aí, agora sim, mano Tá casando melhor com a primeira melodia Beleza Vamos ouvir no início Beleza, vamos ouvir no início aqui Ei Quem tá curtindo, bota a fire aí Ficou brabo, velho Doideira, mano Tum, tum, tum Tum, tum 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 E aí Bravo E aí